Primeiramente, pincel fino, pincel mais grossinho, palito para as tintas, uma bandejinha com uma canequinha com água, tinta vitro verde, aranja, azul e magenta, amarelo ouro e azul intenso e branco, tinta branca. Vou precisar de álcool, de um pano, os copos, eu vou fazer a pintura, são exatamente sete copos de uma jarra. Não vou pintar todos, porque o vídeo fica muito longo, então eu já tenho alguns pintados, só vou pintar dois para a amostra, para mostrar como se pinta e uma jarra. Então, vamos começar o trabalho. Primeiramente, limpar bem com álcool. Limpando com álcool e agora iniciar a pintura. Pegando a tinta verde, com o palito, vamos mexer bem a tinta, porque essa tinta fica com o resíduo na extremidade do frasco. Então, é importante mexer a tinta antes de usar. Agora, com o pincel, com as cerdas bem fininhas, vamos fazer as folhas, pintando as folhas, dando leves pinceladas e continuando pintando folhas. sentiu como é fácil de pintar as folhas? Pois é. Pintando cinco folhas. Agora, com a magenta, eu vou fazer a flor. É uma flor bem primária, não é algo assim tão especial, mas é mais ou menos parecendo uma rosa. É uma pintura para iniciante. Fazendo a pintura com o pincelzinho, com as cerdas finas. Circulando para fazer as pétalas. Agora, com o amarelo ouro, vamos fazer o miolo da flor. É bem simplesinho, mas bem bonitinha. Fiz um botãozinho também aberto e dois botões fechados. Agora, com o branco, eu vou fazer alguns detalhes para dar aquela impressão de uma rosa com duas cores. Pronto, já está pronta. Agora, com a magenta, pintei o fundo. O fundo, eu pintei com o pincel de cerdas grossa. Agora, vamos à pintura da jarra. Limpando com álcool. E iniciando também. Na jarra, eu já iniciei fazendo as flores primeiro, porque a extensão é maior. Como eu vou fazer três flores, eu precisei fazer as flores primeiro, para depois ver a extensão para fazer as folhas. Uma flor eu fiz magenta. Assim que termina de pintar, o pincel você limpa e coloca na água, para que não endureça. Como eu vou usar o amarelo ouro? Amarelo ouro não, esse é laranja. Para fazer a outra flor, eu só fiz limpar o pincel. E agora, vamos fazer a flor amarela. Amarela, laranja. Fazendo a flor laranja, com o pincel com cerdas mais grossas, para fazer as pétalas, porque é uma flor em uma extensão maior. Laranja. São três flores. Agora, são as folhas. Também fiz com o pincel mais grosso, que as folhas também são maiores. Você errando, você pode limpar e fazer novamente. Essa já é uma tinta verde musgo, propriamente para folhas. Folhas e caules. Não podemos demorar muito, porque o vídeo fica muito longo. Então, é um trabalho rápido. Porque nem vocês mesmo vão ter paciência de ficar assistindo quando o vídeo é muito grande. Fazendo folhas, as flores já estão prontas. Só faltam alguns retoques. Fazendo folhas. Aí, é fazendo o caule. Fazendo uma folhinha. E agora, eu vou fazer aí um botão. Um botãozinho fechado. Uhum. Nesta lateral. Vou fazer um botão aberto. Melhorando o caule e dando retoque nas folhas com tinta verde musgo. Limpando um lugarzinho que borrou. É simples, enquanto elas não estiverem secas, você pode limpar tranquilamente. No outro lugar. O importante. Retoques em branco, foi feito também dois botões abertos, retoques na flor, na flor magenta, e retoques na flor laranja, são detalhes, pequenos detalhes da flor. Agora, na flor amarela. Uns retoques no botãozinho amarelo, e agora no botãozinho laranja que está do outro lado. Está ficando muito bonita, e eu estou gostando, espero que vocês também gostem. É algo bem simples para iniciantes. Pronto. Agora, deixei descansar por 24 horas. E agora, eu estou colocando em uma forma, em uma assadeira. Vou levar para o meu fogão, para botar no forno. Ainda desligado. Vou colocar no forno, e ligar o forno, para deixar por 30 minutos, assando, para que essa pintura fique... E você pode colocar na pia e lavar. Coloquei no forno, acendi o forno, e agora vou deixar assar por 30 minutos. É tudo muito rápido, porque é gravação, e você não pode demorar muito. Passando 30 minutos, já estou tirando do forno. Que é depois de 30 minutos, você ainda tem que deixar dentro do forno, esfriando. Você só retira do forno, depois que estiver frio. Não pode abrir o forno, não pode tirar do forno, enquanto estiver quente. Só depois que esfria. Agora, já frio, tirei do forno, e agora vou colocar a minha bandejinha, com os meus copos, e a minha jarra pintada. Espero que vocês gostem. Se gostar, dê o seu like, se inscreva no canal, e até o próximo, se Deus quiser. Que Deus abençoe a todos, e eu espero poder fazer outros vídeos, com pintura, ou com flores, ou com alguma arte que esteja ao meu alcance. Se gostarem, se gostarem, dê o seu like, e inscrevam-se no meu canal. Só vai ajudar o meu canal a crescer. Fiquem com Deus, e até o próximo, assim Deus permita. Muito obrigado, por assistir este vídeo. Fiz com muito carinho.